Eita, premiação arretada essa do Totolec! Domingo é dia de mudar de vida! Tem uma Fiat Toro mais duas CG 160 Start no primeiro prêmio! Ainda tem 70 mil do acumulado extra, 10 mil no segundo e terceiro prêmios e muito mais! 5 mil reais nos quarto, quinto, sexto e sétimo prêmios do Giro da Sorte! E 20 prêmios de 500 reais na rodada da sorte! É carro zero de verdade! Dê tchau pra liseira com o Totolec! A maior premiação do Ceará é o Totolec que dá!